Música Hoje tem gol do Ribama, Ribama Hoje tem gol do Ribama, Ribama Hoje tem gol do Ribama, Ribama Música Música BOL, BELIGON, BELIGON É E... A hora é esta de gritar Para aumentar a tua mágoa Foi só clube do remo Até debaixo d'água Quanta alegria que canto de norte a sul Até Deus pra ser remista pintou o céu todinho azul Até Deus pra ser remista pintou o céu todinho azul Música Sou apaixonado, torcedor, mais andor Sou super campeão, sou forte e vencedor As cores do meu clube, prefiro, não ficou Na luta estamos juntos, com raça e amor Sou apaixonado, torcedor, mais andor Sou super campeão, sou forte e vencedor As cores do meu clube, prefiro, não ficou As cores do meu clube, prefiro, não ficou Na luta estamos juntos, com raça e amor Música 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 Sou forte e vencedor, as cores do meu A hora é esta de gritar O que entra na história Para aumentar a tua mágoa Foi só clube do remo Até debaixo d'água Quanta alegria De canto de norte a sul Até Deus pra ser remista A turma é o novo tipo que entra na história O que é o reino contigo A luz está muito junto Com raça e amor Vem ser, tem a palavra senhor O namorado brasileiro O homem crescer Em cada campeonato Nós vamos atrás das arroz E nós somos nós E também Uma litra branca, outra litra azul Essas são as cores do papel da fruta Uma litra branca, outra litra azul O nosso dever Sentir a pandemia O nosso dever Música